Em um mundo tão vasto, frequentemente nos encontramos navegando pelas águas tumultuadas da incerteza, sentindo-nos à deriva em meio à imensidão. A brisa da comparação sopra friamente em nosso rosto, enquanto as ondas das expectativas nos cercam. Mas, em meio a esse oceano de dúvidas e pressões, existe uma verdade que brilha como um farol. Somos vistos, conhecidos e amados pelo Criador de todas as coisas. Todos nós já estivemos lá, naquela encruzilhada de sentimentos onde questionamos, sou o suficiente? O eco do mundo pode responder com críticas e padrões impossíveis, mas a voz suave do Senhor Jesus surra uma melodia diferente ao nosso coração. Suas palavras, repletas de graça e esperança, são um lembrete constante de que não somos o produto de nossas falhas, conquistas ou as opiniões dos outros. Somos, em essência, a amada criação de Deus. Convido você a embarcar nessa jornada comigo. Uma jornada que não busca a perfeição, mas a verdadeira identidade em Jesus. Vamos mergulhar nas águas profundas do amor divino, descobrir a força em nossas fraquezas e redescobrir o propósito de Deus que foi tecido em cada fibra do nosso ser. Pois mesmo nos momentos de tempestade, há um amor que nos sustenta, um amor que nunca falha. É sobre isso que vamos refletir na série Força na Fraqueza. Então, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Em nosso percurso pela vida, muitos de nós nos esforçamos em busca da perfeição. Corremos atrás de padrões estabelecidos pelo mundo e lutamos contra as nossas limitações e imperfeições. A esperança de encontrar aceitação, pertencimento e talvez alguma forma de plenitude. Mas a verdadeira plenitude e a aceitação mais profunda não se encontram nas opiniões passageiras do mundo, mas no abraço eterno do Criador. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a Bíblia nos traz uma revelação transformadora. Mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Este versículo nos mostra que Deus não apenas nos aceita com nossas imperfeições, mas também que sua graça se manifesta poderosamente através delas. Na verdade, é em nossos momentos de vulnerabilidade e fraqueza que a força e a graça de Deus são mais visivelmente percebidas. Um exemplo disso é Billy Graham. Nascido e criado na Carolina do Norte, Ele enfrentou inúmeras adversidades e obstáculos em sua jornada para se tornar um dos evangelistas mais relevantes do século XX. Ele não tinha a ajuda da tecnologia moderna ou das redes sociais para amplificar sua voz, mas tinha um relacionamento profundo com Deus e uma paixão ardente para levar a palavra de Cristo aos cantos mais remotos da Terra. Ele demonstrou que não é a nossa estrutura, nossas qualificações ou nossos recursos que definem nosso sucesso, mas nossa fé inabalável e o chamado que Deus colocou em nossos corações. Da mesma forma, Mary Jones, uma jovem humilde do país de Gales, que, motivada por uma paixão ardente pela palavra de Deus, caminhou cerca de 42 quilômetros descalça apenas para ter uma Bíblia em suas mãos. Ela não era de família rica ou influente, não tinha privilégios especiais, mas tinha uma fé imensa. E essa fé, essa determinação, consequentemente inspirou a fundação da sociedade bíblica. Sobre isso, Max Lucado disse o seguinte, A graça de Deus não encontra pessoas prontas e faz delas pessoas favorecidas. Ela encontra pessoas falhas e as transforma em sua obra-prima. Ambos, em suas jornadas, refletem a essência de 2 Coríntios 12, 9. Eles são testemunhos vivos de que a graça de Deus é mais que suficiente e se manifesta de formas surpreendentes em nossas fraquezas. Então, da próxima vez que sentir-se imperfeito ou imperfeita, lembre-se de que Deus vê beleza e propósito em suas imperfeições. Em sua imperfeição, você é uma oportunidade aos olhos de Jesus. E sua graça está sempre disponível para transformar suas fraquezas em pontos de força e inspiração. No início da humanidade, quando Deus formou Adão do pó da terra, Ele já sabia de nossas imperfeições. Mas, em sua infinita sabedoria e graça, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Mesmo em nossas falhas e defeitos, somos o reflexo da majestade do Criador. Hebreus capítulo 4, versículo 16 nos encoraja. Aproximemos-nos, portanto, com toda a confiança do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esta passagem ressalta que, independentemente de nossas fraquezas, sempre podemos nos aproximar de Deus, confiando em sua graça abundante. Em uma recente pesquisa do Instituto Cristão de Estudos, foi revelado que 83% dos cristãos sentem que suas imperfeições os afastam de Deus. Mas, outro dado notável da mesma pesquisa indicou que 94% daqueles que se entregaram completamente a graça de Deus, aceitando que são seres falhos, experimentaram um crescimento importante em sua fé e relação com o Pai. Esta estatística reflete uma verdade bíblica fundamental. É no reconhecimento de nossa fragilidade que encontramos força em Jesus. No mundo atual, onde a imperfeição é constantemente buscada, os padrões podem ser opressores. As redes sociais, por exemplo, nos bombardeiam com imagens de vidas perfeitas, aumentando as pressões sobre autoimagem, realização e sucesso. Mas, a verdade é que cada um de nós tem uma história única, moldada por lutas e triunfos, erros e acertos. Sobre isso, Filipe Yancey disse o seguinte, O verdadeiro progresso espiritual é medido não pela perfeição que atingimos, mas pela graça que nos permite levantar, depois de cada queda e seguir adiante, sabendo que somos amados. Assim, quando nos sentirmos sobrecarregados pelas demandas da perfeição, lembremos-nos de que somos amados não pelo que fazemos ou como parecemos, mas pelo que somos aos olhos de Deus. E em seus olhos, forjados na graça e moldados pelo amor, somos mais que suficientes. Quando olhamos para o céu em uma noite estrelada, podemos nos sentir pequenos diante da vastidão do universo. Mas em meio a essa vastidão, Deus nos vê. Ele nos conhece e, o mais incrível, Ele nos ama profundamente. Essa realidade nos leva a questionar. Como alguém tão grandioso pode se preocupar com algo tão minúsculo como nós? Efésios capítulo 2, versículo 10 declara, Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você não é um acidente, uma coincidência ou um mero produto do acaso. Você é intencional, esculpido pelas mãos de Deus, destinado a um propósito divino. Em momentos de dúvida, quando questionamos nosso valor ou propósito, precisamos nos lembrar dessa verdade fundamental. A caminhada da vida é repleta de montanhas e vales. Em alguns momentos, sentimos-nos no topo do mundo. E em outros, perdidos em um deserto de incertezas. Mas, em todos esses momentos, a presença de Deus é constante, guiando-nos, confortando-nos e mostrando-nos o caminho. Devemos abraçar nossa identidade em Cristo, sabendo que cada detalhe, cada curva, cada imperfeição, é parte do magnífico plano de Deus para nossas vidas. Somos mais do que nossos erros, mais do que nossas conquistas. Somos eternamente amados pelo Criador. Neste sentido, o pastor Rick Warren disse o seguinte, Até que você descanse na certeza de que você é amado e valorizado por Deus, você estará sempre buscando uma maneira de provar seu valor. Então, ao continuar nessa jornada, lembre-se de olhar não para as tempestades ao redor, mas para a mão estendida de Jesus que guia e assegura. Em sua presença, encontramos nosso verdadeiro eu, nosso propósito e nossa paz. E nessa descoberta, nos damos conta de que nossa verdadeira casa é no abraço do Pai. Vamos orar? Querido Deus, em meio à vastidão do universo, é surpreendente saber que olhas para cada um de nós com amor e não pode ser medido. Reconhecemos que, mesmo em nossas imperfeições, somos feitura Tua, moldados por Tuas mãos com um propósito que vai além da nossa compreensão. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar-nos através dos Teus olhos, a compreender que somos muito mais do que nossos erros e conquistas. Nós somos amados por Ti de maneira inabalável. Possamos todos os dias descansar na certeza de Teu amor e que essa certeza nos guie em nossa jornada. Mesmo nos vales da dúvida e nas tempestades da vida, que Tua mão estendida seja o nosso norte. Lembra-nos sempre da nossa verdadeira identidade em Ti e do propósito que preparaste para nós. Agradecemos por Tua graça infinita. Oramos crendo. Em nome de Jesus. Amém. Aplique os princípios da Bíblia ao seu dia a dia e transforme sua rotina. No curso Sabedoria Bíblica para o dia a dia, mergulhe em ensinamentos bíblicos e descubra como aplicar seus princípios nas situações da sua vida diária e viva uma vida plena em Jesus, alinhada ao propósito de Deus. A proposta do curso é que sua vida seja dirigida pela verdade eterna, encontre soluções nas Escrituras e torne cada dia mais significativo. Para mais informações, link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Deus que transforma. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. E aí 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 E aí